A CIDADE NO BRASIL 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 Vem a bailar, só lhe a minha ser do mar Vem a poder, esta noite é o que eu olhei Vem a cantar, e eu não me engano para lá Vem a cantar, vem a bailar Vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, e eu não me engano para lá Vem a cantar, vem a bailar Ritmo, ritmo de la noite Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar Ritmo, ritmo de la noite Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar Vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar, vem a cantar Ritmo, ritmo de la noite Vem, vim, 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 vim Vem, vim, vim